Mesmo nesses esforços de não conseguir estar com todas as organizações aqui presentes, seria fundamental a gente aproveitar essa agenda do Conselho de Comunicação Social para a gente anunciar formalmente o lançamento da Coalizão em Defesa do Jornalismo. A Coalizão é composta por 10 organizações, eu vou mencioná-las aqui, além da Federação Nacional dos Jornalistas e do Instituto Palavra Aberta, que são representados aqui pela Samira e pela Patrícia, também a Repórter Sem Fronteiras, que eu integro, a Abraja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a JOR, Associação de Jornalismo Digital, o Artigo 19, o CPJ, que é o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o Instituto Vladimir Herzog, a Associação de Jornalistas de Educação, a de Educa, e o Instituto Torna Voz. São 10 organizações que vêm trabalhando de uma maneira sistemática já há mais de dois anos, que já tinham articulações entre si, mas que passaram a se reunir de uma maneira sistemática no contexto pré-eleitoral, nas eleições de 2022, por entender que momentos eleitorais são momentos em que a violência contra jornalistas e comunicadores se amplia e havia uma perspectiva muito grande que se confirmou, a partir das nossas medições, dos nossos estudos, no processo eleitoral de 2022. E, em função, infelizmente, dessa sistemática de ataques contra o trabalho dos jornalistas e dos comunicadores, essas organizações não deixaram mais de se reunir. E, depois de dois anos, pareceu importante a gente institucionalizar, de alguma forma, isso e anunciar a criação dessa coalizão. O jornalismo vive hoje no Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, pensando nos dados desse 3 de maio. O 3 de maio é o momento em que várias organizações no mundo todo lançam balanços, lançam relatórios, apresentam dados e estudos sobre os desafios para o exercício do jornalismo. E a gente quis aproveitar isso para mostrar que, apesar da situação no Brasil hoje estar melhor do que estava quando a gente começou a se reunir para o jornalismo em 2018, a gente ainda tem desafios muito significativos no conjunto da Agenda da Liberdade de Imprensa, que é uma agenda que não se restringe só a se garantir proteção para os jornalistas e comunicadores trabalharem, mas tem a ver com a garantia de um sistema plural e diverso, um ecossistema midiático e informacional democrático, tem a ver com garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras do jornalismo não sofram assédio judicial por exercerem a sua profissão, tem a ver com o debate público e a credibilidade que uma sociedade dá ou não aos meios de comunicação em geral. Então, são várias perspectivas que são objeto de atuação dessa coalizão a partir de agora, que vai manter, obviamente, ela não se sobrepõe de maneira nenhuma ao trabalho das organizações que a integram. E aí a gente tem uma diversidade de perfis, desde organizações como o Instituto Palavra Aberta, que foca, como a Patrícia bem falou agora aqui, na questão da educação midiática, até uma federação que representa sindicalmente os trabalhadores da comunicação, até organizações que têm trabalho, às vezes, mais focados na defesa jurídica e legal, ou que fazem essa discussão da importância do trabalho jornalístico relacionada à liberdade de imprensa do conjunto de defensores de direitos humanos e ativistas no país. Então, acho que a gente tem uma diversidade interessante no perfil de organizações, que vai permitir a gente também conseguir, a partir de uma maneira coordenada e articulada, atuar em conjunto em defesa do jornalismo. E aí a gente achou importante ser em defesa do jornalismo, não só dos jornalistas, porque, além de termos organizações que já representam os jornalistas, é um debate que passa pelo ecossistema midiático, que passa pela diversidade de meios, e que é fundamental a gente também defender a atividade jornalística nesse sentido, no contexto que a gente enfrenta no Brasil. Então, muito em breve, vocês vão ver as redes sociais da Coalizão em Defesa do Jornalismo, a gente vai começar a se pronunciar e se posicionar publicamente enquanto uma coalizão, mas sem nenhum prejuízo para o trabalho contínuo das organizações, que vai seguir na sua autonomia, mas entendendo que era o momento da gente marcar a importância da defesa do jornalismo num contexto em que problemas históricos e estruturantes no Brasil em relação ao cenário midiático continuam, em que a gente tem novos desafios que avançam, por exemplo, com toda a discussão sobre regulação de plataformas, como que o conteúdo jornalístico circula nesse ambiente, sobre o aspecto da violência online no ambiente digital, e desafios que a gente nunca conseguiu superar, como sustentabilidade e diversidade dos meios. Então, a coalizão vem para isso e a gente fica super à disposição para quem quiser se somar às nossas iniciativas também.